Salve galera, eu sou o Mauro da 048 e dessa vez eu tô invadindo aqui o canal da Valen para gravar um vídeo diferente para vocês. Hoje a gente não vai envelopar um carro de verdade, a gente vai envelopar, olha o que que tá ali em cima, uma bolha de um carrinho elétrico. Então se liga aí, ontem a gente já fez a parte do capô numa live no Instagram e eu fiz ao vivo aqui para a galera ver o capô, mas eu vou dar um 360 graus aqui para vocês verem como é que é a bolha do Nissan 350z. Aqui tem body kit, é bem perfeita a bolha, porém não segue exatamente como é o dela, né? O dela não tem ainda os body kits. Então a gente fez adaptação da arte, adaptação da arte com os patrocínios aqui também e isso aqui agora vai para lateral da bolha. Será que vai ficar igual? Será que eu consegui acertar aqui o layout? Se liga só. Vou deixar a câmera aqui parada no time-lapse e vocês vão acompanhar aqui no modo mais rápido todo o procedimento para fazer o carrinho. Ó, os patrocínios também tudo em adesivo. Depois a gente recorta e faz ali. Parte do capô também tá aqui, ó. Do capô não, do teto. Ó, depois vai o teto ali. Cara, vai ficar muito parecido com o carro dela. Eu tô tentando seguir o máximo possível aqui de fidelidade, mas como eu falei para vocês, tem muita coisa aqui que não bate com o carro dela, então a gente teve que adaptar essa arte aqui para essa bolha, mas vai ficar top. Vai ficar top e depois a gente faz um vídeo, umas fotos dessa bolha do lado do carro dela para a gente fazer um comparativo. Então é isso aí. O cafezinho tá saindo aqui. Vamos tocar ficha. Galera, se liga, como é que tá ficando o carrinho aqui, a bolha da Valen. Tá ficando muito fiel aqui a parte dos patrocínios, para quem conhece bem o carro dela sabe. 048 tá aqui embaixo, ó. Ah, no lugarzinho dela. WD, Hítero, ó. Pneu Store e assim vai. Olha só que irado que já tá ficando. De lado aqui já dá para ter uma noção bem da hora. E o Fabiano aqui acabou de pegar, olha só. Tem até o vidrinho, ó. O restante aqui que vem junto com a bolha para colocar aqui, mas essa parte aqui eu vou deixar todo para o Antônio fazer. Que aí ele vai ver se ele quer colocar o preto. E eu também peguei a gente, ó. Bora, agora eu vou fazer a outra parte. Virar a bolha aqui, ó. E agora é que é o desafio maior. Desafio maior por quê? Porque aqui eu tenho que casar os dois lados iguais. Aqui ficou perfeito, até o Hítero aqui em cima do body kit. E agora eu tenho que fazer esse alinhamento, bater igual o carro dela aqui do outro lado. E aqui também, ó. Agora o bicho pega. Agora eu quero ver. Tem essas pedrinhas aqui, ó. Ó, o Vale vai chorar. Vai, né, Diogo? Ó, o Vale vai chorar. Maior é maior, né? Eu acho que ela vai querer um desse aqui para deixar no quarto dela, Diogo. Penduradinho na parede. Tinha, né? Olha só. Galera, então o carrinho está finalizado. O Diogo acabou de sair daqui, saiu voando. Não deu para mostrar aqui para vocês. Mas ele vai dar continuidade no vídeo. Está indo lá buscar a Valentina na escola. E ele vai mostrar para vocês qual vai ser a reação dela. E vocês continuem acompanhando. Esperem que gostem. Que o carrinho ficou muito top. Alinhamento todo perfeito. Bate os dois lados igualzinho o carro dela. É isso aí. Vou ficando por aqui. Agora é com o Diogo. E aí, estou chegando aí no colégio. Saí do Mael agora. Saí da 048. Estou indo pegar a Valentina. Vamos ver qual é a reação dela da bolha. Do mini carrinho ali. Da bolhazinha. Vamos ver qual é a reação dela quando veio a bolhazinha feita lá pelo Mael. E pelo Antônio lá. Que o Antônio está fazendo o carrinho de drift da Valentina. Vamos ver se ela já está aqui na frente do colégio. Onde está o carro? Não. Não. Não, não limpa? Não. Não, por que está sendo tão limpo? Porque ele entrou água e eu tirou o tapete. Ah, tá. De novo? Hã? Como assim de novo? De novo nada? É daquele dia. Não está com cheiro de humildade. Mas parece que está limpo. Mas limpo. Oxe, por que você está gravando? Hã? Isso está gravando. Eu estou montando um canal para mim. É sério mesmo? Comecei hoje o meu primeiro vídeo no meu canal. Como é que é a entrada? Hã? E esse cachorro que tem aqui nesse gigantão aqui? Sim, ele sempre está bem. Meu Deus, que coisa mais linda. Top, né? Meu Deus, está tipo igual o Zé. Vamos fazer esse capô aqui? Vamos. Nossa, os bariquite. Olha isso, mano. Ficou legal, né? Nossa, ficou igual. Sim, ficou muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Mostra para a galera. Nossa, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Os patrocinadores, tudo do ladinho aqui atrás também. Nossa, muito massa, gente. De verdade. Uau! Top, né? A bolha já está pronta, então. E aí, o que você achou? Muito massa. Muito massa mesmo. Na verdade, eu só fiz esse vídeo só para pegar a tua reação. Não era o novo canal? Não era o vídeo para o canal. Mas seria bom montar um vídeo para o canal. Mas eu quero montar um vídeo para o canal só de churrasco, comida e... Sério? É, o que você acha? Ah, eu acho que é uma boa. Tem que ver se o pessoal quer, né? Ah... Sei lá, né? Se o pessoal curtir, né? Coloca aí nos comentários, gente. Ai, ai. Calor. Gostou? Uhum. Então, quando você falou do cachorro ali do lado, eu sempre vi aquele cachorro lá. E aí, eu fiquei... É normal, não? Normal. Mas, gente, olha isso aqui. Que perfeito. Vou pedir para o maior mandar uns vídeos ele plotando. Tá? Tá bom. Nossa, eu amei muito. Igualzinho. Finaliza o teu vídeo. Mas, gente, é isso aí. Não, é isso aí não. Conversa com o teu povo mesmo. É. Meu Deus. Gente, eu fiquei de cara. Não, perfeito. E miniatura. O próximo vídeo vai ser mostrando ele todo montado. É uma surpresa. Vai ser um... Esse aqui é só a bolha, tá? Vai ver ele montado depois. Vai ser um carrinho elétrico de drift. Eu vou estar dentro? Hã? Eu vou estar dentro? Tu vai estar ali dentro. Aí tu cabe aí dentro, aham? Não, gente, sério. Muito mais. Eu amei demais. O Maio fez um trabalho... Nossa, assim. Até o... O farol. Até o negocinho do farol aí. E, gente, eu curti demais. Mas arrasa, né? Meu Deus. Não, tá certinho, bonitinho. Os patrocinadores tudo no lado. Certinho. É isso aí. Gente, eu gostei mais muito. Coloca nos comentários se você gostou. Vai. Gostou? Putz. Eu fiquei em choque. Tô topzera. Vamos pra esse vídeo agora? Vamos, vamos. Vamos arrumar. Vazar. E partiu. É isso aí, então. Tá bom? Gente, sério. Amei demais, ó. Logo vai ter vídeo eu andando com esse carrinho. Eu andando não, né? É eu pilotando o carrinho. Então é isso aí. Logo mais. Preparados aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Serve como... Errou! Deixa o like. Serve como no meu canal. Deixa o sininho das notificações de cap. Pra não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijão. E adoro esse vídeo. Fui. Gente, agora estamos chegando aqui em cima. E vou mostrar a bolha pra mãe. Como é que ficou. Pra ver a reação dela. Se ela vai gostar. Oiê! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo, gostei. Temos uma surpresa pra você. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Gostou? Perfeito. Ficou perfeito, né? Meu Deus. Também gostei. Eu tô chocada. Não, e perfeito, né? Os patrocinadores, tudo. Ficou muito lindo. Gente, o que é isso? Então, agora só falta fazer o capô assim. E os body kits aqui do lado. Que arraso. Que arraso, né? Olha. Eu gostei muito. Mas eu arraso, né? 0,48, né? Arrasante. Impressionante. Impressionante. Olha em cima tudo. Top. Top demais. Curtiu? Arrasou. Uhul! Isso aí. Arrasou. O cara? O cale é finalizatório é outro. Outro. Cale é tomate. Obrigado.